A CIDADE NO BRASIL Dispõe de 45 confortáveis quartos, bar, restaurante, zonas de estar, recepção a funcionar 24 horas por dia, bem como um amplo terraço panorâmico com vista para a marina, praias e mar. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado regulável, de TV satélite, de secador de cabelo, de cofre e de acesso à internet, Wi-Fi gratuito, para que lhe possa proporcionar, em férias ou em negócios, todo o conforto. Para mais informações, visite-nos em www.lagosmar.com ou www.booking.com.